Olá, estamos começando hoje o programa Bafo e Papo Agroecológico. O programa é a realização do Núcleo Agro Familiar, que é o Núcleo de Pesquisa e Ensino de Extensão em Agricultura Familiar e Camponesa da Unidade Acadêmica de Garanhuns, da UFRPE, e todos os meses nós estaríamos aqui batendo papo com uma pessoa que tem assuntos interessantes para discutir dentro do contexto agroecológico. Hoje nós vamos conversar com o Mário Lideira, que é o extensionista do IPA. Tudo bem, Jair? Tudo bem, professor. Conta para a gente um pouquinho, quem é a Naira? Tenho uma formação em economia doméstica pela Universidade Federal de Pernambuco. Há 10 anos atrás eu me formei, 10 anos não vai fazer 11, em 2007, e logo em seguida eu entrei no IPA, porque como estudante eu fiz, fui estimulada a fazer o concurso do IPA e passei, e foi uma trajetória que eu tinha que estar hoje, eu encaro hoje como se eu tivesse tendo que estar mesmo hoje no IPA, sabe? Mas foi assim, eu acho que eu me formei em setembro e em outubro eu entrei no IPA. Me formei para entrar no IPA. Mas assim, no caso, você se encontrou como profissional trabalhando, atuando como extensionista? Me encontrei. Não foi uma formação durante o curso, que a gente, infelizmente a Universidade ainda dá essa visão mercadológica, a gente tem que estar no mercado, pelo menos na época que eu estava na Universidade, a gente era muito focado para estar numa lavanderia, numa hotelaria, a cadeira de extensão rural, sempre foi a cadeira mais escanteada ainda. Poucos alunos pagam a disciplina, não pagam da maneira que deveriam pagar, mas eu estagiei na Universidade, a minha conclusão de curso foi com trabalho também de extensão rural. Bom, Naira, por que economia doméstica? Economia doméstica foi um desafio para mim, na verdade. A primeira vez que eu fiz, eu prestei vestibular, eu prestei vestibular para outra ladinha. Me senti, assim, num passeio, né? Na época a gente não tinha, assim, era mais difícil, né? A gente estava no vestibular, não tinha a preparação necessária para estar. E vendo as notas do curso, eu fui por esse objetivo, né? A gente foi, mas aí eu fui ver a grade do curso, fui ver o objetivo do curso. É um curso muito interessante, formas profissionais para lidar com a qualidade de vida das famílias. Eu fui estudar a história do curso, as economistas domésticas trabalhavam na extensão rural muito na época da EMATER, principalmente em Minas, né? Elas acompanhavam os agrônomos no trabalho de extensão rural. Aí, assim, eu, antes de prestar a prova, né? Eu já me admirei, né? Eu, primeiro, fui atrás da nota, né? Vamos ver se a gente passa. Mas, infelizmente, devido ao preconceito com o nome, muitas profissionais entram no curso com esse... Dizendo que o nome, por ser doméstico, né? Acha que não tem valor. E, em termos de organização também da profissão, a gente vem perdendo um pouco de espaço também por isso. Mas, é uma profissão que, se o profissional não encontrar o emprego, ele apreve muita coisa para o cotidiano da sua vida, da sua família. Sim. E agora, vou fazer um pouquinho a propaganda do curso, né? Dentro da extensão. Você, como extensionista, e como tem formação em economia doméstica, o que você acha que a sua experiência da graduação contribuiu no seu desempenho profissional como extensionista? Quando eu vim estagiar na universidade, eu já estava no oitavo período. Mas, aí, eu sempre participei do movimento estudantil, né? A gente sempre... Eu sempre me envolvi com trabalhos de articulação. Eu acho que a palavra, hoje, que caminha junto comigo, em termos profissionais, é em termos de articulação. A gente tem muitas colegas que trabalham de uma forma mais técnica, né? Mas, assim, eu nunca consegui fazer esse trabalho. A gente tem gente trabalhando em restaurante, na parte de hotéis mesmo, na lavanderia. Mas eu sempre estive nessa visão mais de um todo, né? Do desenvolvimento humano, social, das famílias. E, assim, no trabalho com extensão rural, eu vejo que foi muito importante. Porque toda a experiência que eu tive na universidade, eu, hoje, aplico, né? Alguns momentos que eu passei, dizia que eu não teria... Para que eu vou usar isso? E, hoje, com o trabalho da extensão rural, eu vejo que eu preciso. E preciso retomar alguns estudos, algumas coisas que eu vi na universidade, que, devido ao cotidiano do trabalho, a gente não para para voltar a esses estudos. Me diz uma coisa, Laélia. Se você tivesse que fazer tudo de novo, faria do mesmo jeito? Faria. Faria. Faria de novo, economia doméstica. Eu me formaria de novo como economista doméstica. Apesar de alguns preconceitos, mas eu vi a importância do curso como pessoa, como mulher, como mãe. E eu uso muito do conhecimento que eu adquirir na universidade pelo meu curso, pela profissão que eu escolhi. Agora, eu queria falar um pouquinho contigo do seu desempenho profissional. Você trabalha em que município do estado de Pernambuco? Eu trabalho no município do Bom Conselho, faz parte do agrédito meridional de Pernambuco. É um município que se encontra na parcela inteira da região, mas tem uma característica que é a única do município, que ele é um município que possui os três microclimas. Ele tem área de sertão, área de agrécio, área de mata. É o único do estado que tem os três microclimas. E são características diferentes e a gente consegue, tenta trabalhar da melhor forma possível com os recursos que são dados a gente pelo estado hoje para a gente poder executar as atividades. O que é que você faz? Qual é a sua rotina de trabalho, o seu dia a dia lá no escritório? Quando eu iniciei na extensão rural, eu achei que eu ia aplicar muito do conhecimento da economia doméstica para o meu trabalho com as famílias. Mas assim, a gente passa a trabalhar com as associações rurais em termos de organização social. A gente vê que a demanda dessa organização aqui no Nordeste é pequena ainda. As pessoas não valorizam esse trabalho muito de, como um todo, trabalhar em conjunto para desenvolver algum trabalho. Existem associações de famílias que conseguem se articular bem para fazer isso, mas não é um perfil, infelizmente, da maioria. O que a gente encontra é diferente na região do Sul, que as pessoas estão organizadas em cooperativas, tem uma outra visão para organizar a sua produção de comercialização. e hoje, assim, hoje eu encaro como um trago mesmo essa questão da organização social, das famílias, das comunidades. O seu trabalho, o fato de você ser mulher, você acha que de alguma forma criou mais empecilhos ou te ajudou em algum momento? Ou é indiferente? Não, criou empecilhos. Criou, assim, até preconceito que a gente traz também com a gente, assim. Eu vim trabalhar no município, já tenho dois colegas profissionais. A minha preocupação de vir para uma cidade pequena, né, que eu não sou do interior, sou da capital, né, assim, eu me preocupei logo com relação com o que as famílias iriam ver, a gente tem uma moto e tem um carro. A gente não foi andada com um colega numa moto, né, mas aí eu procurei logo conhecer as meninas, as esposas dos meninos, para a gente já ter uma relação, porque, né, vai dizer, ah, está andando com o fulano e tal, mas é o trabalho da gente, né, diferente de algumas outras mulheres que trabalhavam na extensão rural alguns anos atrás, que tinham muito mais homens do que a gente tem hoje, mas hoje ainda a gente é a minoria desse trabalho. Sim, mas a gente diz para mim, alguns trabalhos nesses dez anos de extensão, alguns trabalhos que você realizou e que marcaram que você sentiu, assim, o sentimento de dever cumprido, de orgulho por ter conseguido materializar alguma ideia dessas? No município de Pouconselho, a gente tem uma associação, um assentamento, e no treinamento, né, para a gente entrar para o INU com esse trabalho, se falava muito de metodologia participativa, né, como já teria que organizar essa comunidade, e junto com um colega da regional, né, engenheiro de pesca, Pedro Henrique, a gente fez um trabalho, né, que eu digo que foi o único, até hoje, o trabalho de extensão rural que a gente tem de concreto. Na minha realidade, né, eu acho que Pedro até concorda com isso também, na realidade, a gente trabalha. Por quê? As famílias procuraram a gente, né, o escritório local, Pedro trabalha em Garinhões, procuraram a gente, e a gente passou, né, a acompanhar, fazer esse acompanhamento técnico com eles na comunidade, né, a gente iria, acho que, até 15 dias na comunidade, mas foi devido à demanda deles. Outros projetos para esse assentamento do Estado já aconteceram lá, mas, assim, não vingaram, né, não foram para frente. Hoje, essas famílias que trabalhavam com a gente, que a gente acompanhou durante esse período, elas vivem da piscicultura familiar, né, com o veveiro escavado, tiveram esse acompanhamento técnico, né, da gente, a gente fez as metodologias participativas, acompanhou tudo, mas chegou um momento que a gente estava numa reunião, construindo com eles, que eles não queriam aceitar a forma só técnica, né, e a gente estava vendo ali que a gente ia perder o controle ali daquela, né, daquele trabalho. Então, a gente sugeriu, né, que o grupo se dividisse, um aplicaria a forma técnica para a gente visualizar, né, para eles verem se daria certo ou não, outro faria da forma como eles queriam, e outro num porte menor, né, devido à quantidade de peixes num tamanho, né, em metro quadrado, que é recomendado pela literatura. Então, assim, foi um exercício, né, que eles fizeram, a gente fazia biometria todos os meses. É assim, foi um trabalho, eu realmente, eu digo que foi um trabalho de extensão rural. Hoje, essa comunidade não depende nem de mim e nem do colega para continuar a qualidade produtiva. Vocês conseguiram trabalhar autonomia do grupo? Autonomia do grupo, exatamente. Aí, hoje, eu digo que, de fato, de completo, um trabalho, assim, completo, né, o ciclo completo da extensão rural, eu digo que é esse trabalho. Né, mas existiram, assim, teve outras políticas públicas que a gente aplicou no município, que era de muita importância, né, que o governo federal lançou, né, a proposta do programa de educação de alimentos, hoje, eles estão sentindo falta, né, que já ocorrem com relação a recurso, mas as famílias têm garantido, né, essa venda, essa comercialização e o município recebe, né, através das instituições sociais, né, que o município tem. E a agroecologia, como ela surgiu na sua vida e no seu exercício profissional? Eu digo que a agroecologia, na verdade, ela vem sendo, eu venho aprendendo muito com a agroecologia, né, a gente, no próprio município de trabalho, eu não tenho, de fato, uma, eu não posso dizer que eu tenha, de fato, um trabalho, né, 100% desenvolvido, mas a gente vem tentando, né, construir com a, no território, nas comunidades que a gente, né, trabalha, lida, noções, não posso dizer que sejam noções, mas assim, que a agroecologia é um estilo de vida, né, a gente não pode dizer que a gente não tenha só um produto, né, assim, um agrotóxico, a gente não pode dizer que você está ali, o técnico está ali naquela família aplicando uma técnica, né, agroecológica, mas aí a família tem problemas de relações, né, nas relações, o marido bate na mulher, então assim, isso não compõe, né, a lógica agroecológica, e eu venho aprendendo, assim, muito, mas com relação a, especificamente, esse trabalho, a gente vem, é, trabalhando com as sementes crioulas aqui na região. Sementes crioulas, você é uma das coordenadoras da rede SEMEAN. Conta pra gente o que é a rede SEMEAN. A rede SEMEAN, ela é a rede de sementes crioulas do agrégio maridional, né, a sigla SEMEAN, ela surgiu com a ideia, né, a partir do primeiro encontro, né, de agroecologia que houve na UAG, houve uma feira de troca de sementes, né, e foi visto, né, nessa feira que várias instituições, vários atores, né, locais que trabalhavam na região, é, desenvolviam, queriam fazer a mesma atividade, a mesma coisa com os agricultores, em comum, né, até, em algum momento. E, logo após esse encontro, foi feito um, fizemos várias reuniões, né, para construir essa ideia do que seria a rede, mas eu acho que a rede hoje é um fórum, né, de debate, de construção, que essas instituições, né, que hoje atuam na região, sendo, né, públicas ou, da área social, da área, da sociedade civil, é, que estão construindo, né, essa ideia, não só da sementes crioulos, mas da própria agroecologia, a rede hoje é isso, a rede tem, tem encontros mensais, a gente vem construindo alguns eventos, a princípio só foi para, o encontro da rede só foi para fazer a segunda-feira, né, mas a gente foi ver a necessidade de estar, é, em intercâmbos, fazendo outras ações, outras atividades para desenvolver essa questão, para preservar, né, da preservação da sementes crioulos aqui na região, né, que existem várias variedades, né, que vêm sendo perdidas, aí, ao longo dos anos, né, devido a, a muitas, a muitas sementes, né, da, comerciais, os agricultores, por não, não verem mais a comercialização dessas sementes, não acham mais importância estarem cultivando, estarem plantando essas sementes, então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas que a gente está tentando construir isso junto com as famílias agricultoras. Sim, é um trabalho que, na verdade, é de resgate da, da, da genética, das variedades, mas também é um trabalho de viabilitação econômica dessas próprias variedades para a sociedade, que nós estamos perdendo os sabores exatamente dessas, dessas variedades, é verdade. Quem compõe a rede? A rede, ela, ela tem uma coordenação, né, em algumas comissões, mas a gente, ao longo dessa construção, dessa ideia da rede, ela tem um respeito interno, né, e são vários parceiros, né, o núcleo agrofamiliar, a gente tem o IPA, através do grupo de agroecologia do IPA, é, temos a Cáritas de Açãzano Pesqueira, a Cáritas Nordeste 2, é o Sintraf, o Certa, é, e também vários bancos de sementes aqui da região, que foram bancos, né, que a princípio vieram através de um projeto, né, de semente do semiárido, e fizeram, alguns bancos receberam estrutura, outros bancos receberam os equipamentos, mas que aí, poucos ainda funcionam da maneira que deveriam estar funcionando, até porque eles não têm o estoque, né, de semente para estar fazendo essa troca na própria comunidade, então, tem, existe muito trabalho ainda para ser feito. E ainda pegou uma época, não é, Maia, que nós tivemos cinco, seis anos de pouca precipitação na região. Exatamente. E aí, atrapalhou ainda mais esse processo de construção em relação a sementes crioulas. Mas, assim, como coordenadora da rede CME, que perspectivas, quais os maiores desafios que você vê no tema sementes crioulas para os próximos anos? É, o desafio que a gente tem hoje ainda, que a gente encontra é com relação como trazer mais esses agricultores, né, para a rede, ou levar a rede para esses agricultores, na verdade. Porque, muitos fazem esse estoque, né, dessas sementes, mas não entendem pela temática do crioula, entendem como sementes tradicionais, entendem como sementes da região, que são sementes, nada mais que sementes que foram, né, guardadas, estocadas por seus familiares, ela tem um dos anos aí e eles não entendem assim a temática do crioula. E muitas famílias guardam, né, essas sementes. Não, não estão necessariamente organizadas em um banco de sementes ou casa de sementes. Mas ela já tem essa prática. Então, assim, como a rede vai estimular, a fazer com que esses agricultores entendam essa importância desse trabalho que eles vêm desenvolvendo, que eles acham assim, de uma forma comum, né, eles talvez não entendam a importância desse trabalho que eles fazem. Como a gente atrair mais, né, os agricultores a ver essa importância. E, na região que a gente trabalha, vive, que a agroecologia também precisa ser mais, né, debatida, dialogada, levada para esses agricultores. Porque existem práticas que eles já fazem, mas que eles não entendem, né, essa realmente, o que de fato, né, são os termos, as... O alcance da prata que ele tem é que é ancestral e que é agroecológico. Que é agroecológico, né, não tem, mas na palavra talvez ele não entenda, né, dessa forma. Mas que a gente tem a própria universidade, o IPA, como esse trabalho de extensão rural também, né, os outros parceiros da sociedade civil, organizados, né, nas ONGs que estão aqui na região fazendo esse trabalho. Então, assim, a gente, junto, né, a gente vai conseguir fazer... Ô, Lélia, vocês têm uma ideia, são quantos bancos de semente que nós temos hoje na região? Plagreste Médio e Norte Pernambuco? É... O que existe, né, catalogado assim, dito, são 14. 14 ou 16. Que foi através dessa implantação desse programa, né, de sementes de semiárido. Mas que, assim, estão funcionando de fato, né, ou estão integrados... Hoje em que estão entregados à rede, só são cinco. Cinco, não, seis. Que a gente teve uma filiação recentemente. Mas, é... Funcionando da maneira que deveria funcionar são poucos. Esses 14 são poucos. Mas vocês têm noção da... Do patrimônio genérico que tem, né, com a variedade de milho, de favo, de feijão que esses bancos armazenam? Na verdade, a rede, tanto a rede, né, como o IPA, junto também com o Raiz, com a Universidade, a gente tem que começar a fazer esse trabalho. Porque a gente não tem isso catalogado ainda. A gente vê alguma realidade na feira de troca. Mas a gente não sabe ainda, né, de fato, que... que a gente tem com relação às características, às variedades que eles têm nos bancos. Uma coisa que eu acho interessante e que eu já cheguei a comentar algumas vezes é que nós discutimos muito sementes criosas de milho, de feijão, de farro. Só que também tem verduras que existem variedades nativas que estão nos quintais produtivos das famílias e que se a gente não tiver cuidado ela termina perdendo todo esse patrimônio genético. Nós temos um banco de sementes que faz parte da rede que é o banco de sementes do Ciclo Cruz que tem um agricultor Marcos que ele tem alguns sementes de altalícias. E até ele em um dos agentes da rede ele até fez um palestro no seminário ou assim participou do seminário explicando como é que veio e como é que ele faz a prática para estar tirando essas sementes das altalícias que ele cultiva. Bem, como você mesmo falou a rede sempre faz o projeto anual e suas atividades e suas reuniões para 2018 o que é que a gente pode esperar de atividades e eventos da rede de sementes? Dois eventos que a gente vem fazendo ao longo desses três anos de rede três ou quatro anos o seminário e a feira de troca de sementes. Foi acordado na última reunião com relação ao planejamento das ações da rede de sementes para 2018 o seminário que vai ser o terceiro seminário vai ocorrer que foi marcado para o dia 28 de setembro e a quinta-feira de troca de sementes que vai ocorrendo no dia 22 de novembro. O seminário vai ser junto com o encontro de arregologia que vai acontecer na UAG e a feira é um aumento que a gente faz num parque com o barco de dourado em Garanhuns para movimentar essa estimulada questão da troca de sementes. agricultores de várias regiões vieram participar no ano passado a gente teve agricultores do sertão da mata a proposta para o agréstio maridional mas a dimensão desse trabalho da rede está crescendo existem agricultores organizados no sertão que não é da mesma forma que a gente está organizado aqui no agréstio maridional nós tivemos a oportunidade de participar dos seminários organizados pela ASA e afogados na engazeira em triunfo ano passado a rede foi convidada e a gente viu outras formas de organização mas que nenhuma de lá está sendo a forma como a rede de sementes organizou aqui no agréstio e a gente foi levar essa prática até porque se estranha o público a área pública do estado por exemplo está nessa discussão mas nós somos um grupo pequeno ainda mas que estamos construindo que se Deus permitir e a boa vontade também das pessoas a gente consiga fazer com que isso dissemine mais no estado todo que na verdade o objetivo de todo mundo é ter uma produção sustentável sustentável então é realmente das famílias isso é muito importante bom nós batemos um papo hoje com o Naira Oliveira queria agradecer Naira sua disponibilidade com essa conosco hoje aqui e nós aguardamos vocês no próximo mês com mais um bate-papo agroecológico Música Amém. Amém.